O seu programa 100% Realidade está na 12ª Delegacia em Taguatinga, onde dois homens da Bahia foram presos aqui no Distrito Federal por envolvimento no tráfico de drogas. Brunoso, policiais militares do Patamo receberam informação de que criminosos foragidos da Bahia estariam trazendo drogas para comercialização em várias cidades aqui no Distrito Federal. Em conjunto com a Polícia Civil da Bahia e também com o CPME, que é o Comando de Policiamento de Missões Especiais aqui do Distrito Federal, conseguiram identificar esses dois em um posto de gasolina no centro de Taguatinga. A abordagem foi realizada e dentro do carro de um desses criminosos tinham várias munições de revólver calibre .38. A inteligência do CPME fez o monitoramento desses indivíduos. As equipes de Patamo, em conjunto com a Águia, conseguiram realizar a abordagem desses indivíduos no centro de Taguatinga. Na busca inicial ali foi encontrado no carro de um dos indivíduos munição. As buscas continuaram pela casa de um dos foragidos e lá foram encontrados mais 24 tabletes de maconha, bem como balanças de precisão. O que daria aproximadamente 14, 15 quilos ali de maconha. Em razão disso, esses indivíduos foram conduzidos na delegacia para as providências. Já eram indivíduos que tinham já práticas criminosas tanto na Bahia como em Campo Grande, né? Que é uma região ali com intenso tráfico de drogas, inclusive a nível internacional. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO. DF Alerta te serve o melhor em todos os indivíduos.